Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Galera, quero mostrar pra vocês aqui as camuflagens que foram reveladas do novo COD Modern Warfare 3. Galera, tem muitas camuflagens legais, cara, tá muito da hora, realmente tem algumas que estão muito, muito massa, e outras aqui que, assim, aquelas gerais, né, que sempre existem. Só que tem, por exemplo, dividido, né, porque agora a gente tem modo Zombies, e galera, sério, eu particularmente gostei demais das camuflagens que tem aqui, porque tem muito mais do que é do Modern Warfare 2, e você que tá na dúvida, pô, mas eu nem me importo com esse jogo, cara, porque eu só jogo Warzone, galera, isso vai pro Warzone também, tá, então tudo que for saindo aqui de Modern Warfare 3, se liga, porque chega no Warzone também, um pouco depois, mas vai chegar na integração, tá, e é o seguinte, ó, algumas camuflagens, tá, já estão aqui, esse é o Charlie Intel, cara, o maior portal de COD do mundo, praticamente, o cara solta tudo aí, primeira mão, tem muitas informações privilegiadas, e aqui é o seguinte, ó, as camuflagens masters, né, que tem do Multiplay, então vai ser a Gold, a Forget, Priceless e Interestelar, então basicamente aqui, ó, essa é a nova Gold que vai ter nas armas, eu particularmente gostei, eu achei bem legal, bem melhor do que a do MW-2, então eu já vi, na minha opinião, né, já teve um salto aí de qualidade, aqui é a platina, basicamente, eu gostei demais, porque tem esse relevo, né, como se fosse umas escamas, assim, uns cascos, então eu achei bem da hora, realmente eu curti, muito, tá, inclusive eu quero a opinião de vocês, depois vocês comentam o que vocês estão achando dessas camuflagens quando a gente for passando, tá bom, aqui, que é a Priceless, né, que é uma camuflagem animada, já estão deixando bem claro aqui que é animada, e cara, camuflagem animada, eu particularmente adoro, eu acho muito boa, é uma camuflagem que dá muita vontade de você grindar, né, de você passar horas e horas jogando pra poder ter ela nas armas, tá, então isso eu achei muito, muito legal, apesar que a cor, assim, é muito chamativa, mas essas camuflagens mais premiums, assim, né, que são essas camuflagens mais difíceis, como era, por exemplo, a Oreo, a Poliatômica, então, de um modo geral, elas são mais chamativas, né, mais destacadas, tá, então tá aqui a Priceless, que vem animada, então, eu particularmente gostei também, não é a mais bonita que deveria ser, mas eu curti demais, essa é a do Multiplay normal, tá, e aqui seria a Interestelar, também animada, aqui eu já achei muito mais da hora que a Oreo, tá, então já acho que é um baita salto de qualidade em relação a Oreo, e eu tô muito ansioso pra ver isso aqui animado, realmente tá muito bonita, eu curti demais, e eu quero a opinião de vocês aí, cara, comenta o que é que vocês estão achando dessas camuflagens, tá, porque eu particularmente tô gostando muito, e assim, isso até confirma um pouco aquele papo que a gente soltou sobre o vídeo do Singleplay, né, de fato, o modo campanha virou só um bônus dentro da franquia, o que é uma pena, porque eu esperava que o modo campanha fosse mais da hora, mais legal, e mais próximo do que foi da trilogia inicial, né, que era uma campanha que tinha muito valor, realmente era muito da hora, porém, o foco tá todo no multiplayer, cara, que hoje tá sendo nitidamente o carro-chefe junto com o Warzone, tá, e isso é legal, cara, pelo menos nesse ponto deu pra ver que tá melhorando, tá, as camuflagens, por exemplo, já estão mais da hora, a beta do jogo foi muito boa, o que é um ponto positivo demais, e aqui eu vou mostrar agora as camuflagens que são as masters, né, que chama, que é tipo as premiums, só que do modo zumbis, cara, olha essa gold, a golden dos zumbis, irmão, isso aqui tá muito da hora, cara, tá muito, muito bonita, tá, pra quem não lembra, no modo, no, no code Vanguard, tinha, tinha a gold normal lá, a platina, que era do modo tradicional do jogo, né, mas também tinha a gold dos zumbis, cara, e era linda demais, eu adorava aquela nova vermelhinha, e essa daqui eu achei muito da hora, cara, com certeza essa eu vou buscar, porque eu achei muito mais bonita até mesmo do que a gold tradicional, as dos zumbis eu achei muito, muito da hora, isso é legal, cara, porque tem muito objetivo você fazer, você vai grindar as camuflagens normais, e também as camuflagens do modo zumbis, o que faz você, desperta o interesse você jogar os modos, então eles já estão acertando demais, nesse início aqui, do multiplayer do Modern Warfare 3, cara, então isso aqui, ó, do jeito que a gente tem que falar mal, quando tá zoado, a gente também tem que elogiar quando tá da hora, cara, e na minha opinião, isso aqui realmente tá muito, muito legal, olha só, essa daqui que é a zirconiazinha, eu achei muito da hora, eu sou suspeito pra falar, né, cara, vocês veem que tem muita thumb aqui de arma vermelha, porque eu adoro arma vermelha, e você vê que parece umas escamas aqui, ó, parece um perfil mais de cobra, né, então isso tá muito da hora, realmente tá muito legal, esses relevos aqui que eles fizeram, essa perspectiva ficou muito, muito da hora, a textura, né, da arma tá legal pra caramba, aqui a outra serpentina, essa daqui eu já não achei tanto essas coisas, mas ainda assim é uma skin muito legal, que é animada, tá, ó, só um detalhe, essa daqui não é animada, o que poderia ser, se fosse animada seria mais legal, mas assim, ainda assim dessa forma tá muito bonita, eu gostei demais, e essa daqui, eu acho que animada, ela vai dar um gás assim extra pra essa skin, porque se ela fosse assim, estática, eu já não tinha achado lá grande coisa, mas ela ser animada, eu acho que pode ser bem interessante, e se for aquele tipo de skin que você tá tirando, e ela vai mudando de cor, na medida que você vai ganhando kills, isso é muito louco, cara, e se acontecer, vai ser muito, muito da hora, e aqui é a skin máxima dos homens, que é a Borealis, né, que seria animada, então assim, isso lembra muito, e o nome parece ser bem óbvio, a Aurora Boreal, né, que é um fenômeno de cores das luzes, né, que acontece no Polo Norte, ali na região da Islândia, se eu não estiver enganado, que é um efeito da natureza lindo, maravilhoso, cara, se você tem dúvida o que é isso, procura no YouTube aí, Aurora Boreal, você vai ver como a natureza é espetacular, e eles refletiram muito bem, o céu praticamente fica dessa cor aqui, na vida real, cara, e trazer isso pra arma eu achei muito, muito bonito, então assim, as camufladas estão muito da hora, estão muito legais, mesmo assim, então tem que dar os parabéns quando a parada é da hora, e aí, meu amigo, o hype tá muito grande pro multiplayer, porque realmente tô muito, muito afim de jogar isso aqui, então já mostrei pra vocês aqui algumas, né, tem outras golds, gold ivory, eu não sei exatamente qual é a diferença pra você chegar lá entre uma e outra, parece ter outras skins, ah, isso aqui é skins das armas do Modern Warfare 2, cara, olha só, eu não tinha me atentado nesse detalhe, olha o quanto isso aqui tá incrível, armas do MW-2 também vão ter esse buffzinho, olha só o tanto de skins novas, cara, muito louca, então tem a Golden Ivory, né, seria aquela lá, mas um pouco diferente do que a gente viu, Spinel Husky, provavelmente serão os nomes delas para as armas do MW-2, né, porque vocês sabem que vai ter integração das armas, tanto do MW-2 quanto do MW-3, nossa, cara, essa aqui ficou muito mais da hora do que aquela outra, cara, realmente ficou um efeito muito louco aqui, em relação, parece um sangue, um sangue coagulado, assim, uma parada bem, bem da hora, olha só a textura que tá nessa, aqui no, nos estoques, né, no carregador, no cabo, cara, muito, muito boa na coronha, tá muito legal, muito legal mesmo, aqui a aracnida, que é animada, então, assim, um efeito bem de aranha, né, de teias de aranha, muito, muito legal, cara, realmente, o grind das camufladas vai ser uma parada muito boa de se fazer, porque vai ser recompensadora, e a bioluminescência também animada, aqui também é animada, isso, aracnida também é animada, e essa aqui também, então, assim, cara, os caras capricharam, isso aqui não dá pra dizer que tá ruim, tá, você pode não gostar de uma ou outra, tudo bem, né, enfim, eu gosto é pessoal, quero saber de vocês, inclusive, mas eu, particularmente, cara, eu nem tenho muito hype em camuflagem, não sou muito empolgado com camuflagem em jogo, confesso, por exemplo, no MW2, a única camuflagem que eu achava legal era poliatônico, o restante eu sequer me importava, achei aí tudo meia boquinha, mas esse daqui não, esse daqui a gente vai jogar e vai em busca de muitas dessas camuflages, cara, porque realmente tá muito, muito da hora, tá, e também as outras camuflages mais genéricas, né, tem algumas aqui, ó, de challenge, né, Golden Reaver, você vai completar as da semana, então, quatro desafios, se você completar quatro desafios semanais, você vai liberar, então, esse sistema de challenge semanais, eu acho bem da hora, isso é legal, porque faz você sempre querer jogar todas as semanas, tem benefícios, é, benefícios pra isso, então, é muito, muito bom, tá, então tá aqui, ó, diversas, já tá aqui vazado, né, vamos dizer assim, então, 20 kills com MCW, que é a CWR, 15 headshot, então tá tudo aqui, é uma paradinha legal, é uma, é uma mais pra você jogar, e essa skin aqui, eu acredito que vai ficar muito bonita na arma, cara, realmente, bem legal, então, já tem muitas armas, é, muitas skins focadas nesse jogo, cara, isso aqui tá muito, muito da hora, tá, e aqui o sistema de progressão, né, que eles estão mostrando, como é que vai ser, também tem umas skins, assim, que, que é basicamente aquelas skins padrõezinhas, sabe, que tem dentro do jogo, então, aquelas firulinhas, algumas que tem umas caveiras, é, que você já vê dentro do jogo até hoje, tem diversas, na verdade, então, você pode observar mais algumas que eles estão mostrando, e aqui é um modo geral, tá, como vai estar, então, vai ser quatro grupos totais, né, de camuflagens masters, basicamente, do Modern Warfare 3, então, aqui, ó, MW2, as camuflagens, né, então, vão ser trazidas, né, eles vão trazer de volta, que é, literalmente, as principais, a Gold, a Platina, a Poli Atômica e a Oreo, se você já tem isso daqui, elas irão para o MW3, tá, não tem problema, e aqui são as novas, né, que é até meio difícil de dizer os nomes, porque todos são bem novos, aqui, a Gold, a Platina, e aqui, começam as variantes, né, aqui seria a nova Oreo, aqui seria, tipo, a nova Poli Atômica, para ficar mais fácil, emeter, né, então, nós conseguimos ver isso, então, basicamente, a gente vai ter, é, camuflagens masters do MW3, do Multiplay, as que vieram do MW2 já, então, a gente vai ter nos Zombies, para as armas, jogando no modo Zombies, jogando com as armas do MW2, nós temos camuflagens específicas, para elas, tá bom, e também, para as armas do MW3 nos Zombies, então, a gente tem muito grupo de arma aqui, cara, então, isso está muito, muito legal, aqui é um resumão geral, tá, MW2 tradicional, MW3 básico, aqui é a parte básica, só do Multiplay, normal, aqui, estão as skins do MW2, no modo Zombies, tá bom, as armas do MW2, que você vai conseguir nos Zombies, e aqui, as armas do MW3, no modo Zombies, cara, eu particularmente, curti demais, demais, mesmo assim, deve ter uma ou outra, que eu não achei lá, essas coisas, praticamente, só essa daqui, e vai depender da animação dela, que ela pode ficar legal, e essa daqui, dependendo da animação, também pode ficar legal, tá, mas cara, muito, muito bom, ver esse acerto deles, porque, camuflagem é uma parada, que, empolga a galera, e aqui, são aquelas camuflagens genéricas, né, que é de um modo geralzinho, como vem, eu acho que eu nunca vi alguém, usar essa, esse tipo de camuflagem, que é muito doido, eu realmente nunca vi, mas está aí, se você quiser, né, então aqui, a Interestelarzinha, como você vai ver, com tudo completo, já vai estar aqui, a Gold, a Platina, e as outras, então essa Interestelar, aplicada na arma, tá bom, tudo isso aqui, está sendo, revelação oficial, do blog, aí, do Charlie Intel, tá, esse cara tem, paradas exclusivas, estão aqui também, divulgando, tá bom, a própria Sledgehammer, está soltando algumas coisas, então, de certa forma, não tem problema, mostrar isso para vocês, tá, é assim eu espero, porque parece informação oficial, mas está tudo aqui, tá bom, então assim galera, o hype está, muito, muito grande, de fato, temos um grande jogo, aí pela frente, no Multiplay, ao que promete, tá, o modo campanha, eu já dei uma opinião sobre isso, tem um vídeo mais cedo, se você quiser ver, porque, se fosse só pelo modo campanha, 300 reais, seria extremamente caro, mas, como o foco, está bem nisto, cada vez mais, que é o Multiplay total, e a campanha é um bônus, aí a história já muda, porém, se vai valer a pena ou não comprar, e você quer saber minha opinião, é claro, porque precisa do Multiplay ser lançado, para saber se compensa comprar ou não, já teve uma época, no Warzone 1, por exemplo, e foi na época do Cold War, que você não tinha a obrigação, de ter o Cold War, para poder liberar as armas e camuflagem, por exemplo, eu não comprei o Cold War na época, porque eu particularmente, não curti o jogo lá no início, no início ele estava bem zoado para o PC, eu não curti muito, e aí eu fiquei só no Warzone, e eu tinha todas as armas, tinha camuflagem, tinha tudo, entendeu, no Warzone dava para ser upar, então, se o seu foco é só upar arma, usando o Multiplay, vamos ter calma, para ver se o Multiplay está da hora, eu aposto em minhas feitas, que o Multiplay vai estar sensacional, porque tudo que remete até agora, parece que os caras vão acertar em cheio, e reerguer bastante a franquia hoje, muito bem, e aqui são mais camuflagens genéricas, não é genéricas, aquelas camuflagens mais simples que tem, que você vê que tem muitas e muitas camuflagens, dentro do jogo aí, você pode até abrir e ver, aqui a bioluminescência, então seria ela animada, como é um print, você não tem como ver animada, mas dá para ver que, para alguns videozinhos vazados, no TikTok da vida, alguma coisa assim, é como se fosse uma chuvinha caindo, então achei bem legal, achei da hora, realmente os caras capricharam, e aqui mais uma arma, isso aqui desde o Modern Warfare 2019, tinha esse efeito de caveira, você vai dependendo da cor, tinha algumas dessas que eu curtia, eu era realmente meio diferente, a nossa conflagem, tinha gente que achava zoado, mas eu gostava de algumas daquelas ali, mas de um modo geral, estão aqui, então basicamente, as camuflagens do Modern Warfare 2, que você conseguir nos zombies, você só vai usar nas armas do MW2, ah, eu gostei daquela camuflagem do Modern Warfare 2, que dá para tirar nos zombies, eu vou jogar nas armas do MW3, então, aí não, aquela marcha só vai dar certo, na arma do MW2, agora as camuflagens básicas do MW2, aí sim dá para jogar no MW3, entendeu, então é mais ou menos isso, curtiu as skins dos zombies do MW2 clássico, lá, só vai ser para as armas do MW2, tá bom, não vai dar para fazer essa mistureba aí toda não, e aqui mais uma vez, um pouquinho de todas as camuflagens, tá, realmente muito, muito da hora, acho que eles capricharam mais uma vez, tá, e é isso, tá bom meus queridos, espero que vocês tenham gostado, é um videozinho, não demorou um pouquinho, mas é porque está saindo tudo agora, vocês estão vendo que, basicamente 10 minutos, e eu estava esperando sair tudo um pouquinho, para poder mostrar para vocês, tá bom, um grande abraço, fique com Deus, estamos juntos, hoje umas 7 horas livezinho, aguardo vocês, fui!